Bom, essa música se chama Inglest Boys, ela não tem muita história na verdade, é uma música que a gente escreveu sobre a gente um dia que estávamos juntos ali fazendo nada e assim ela ficou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E até a próxima He loves sports gonna catch o He loves sports gonna catch o Oh, 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 yeah, yeah These little sports gonna get you Oh, 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 they gonna get you now Oh, 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 oh